A Dodora me disse o seguinte, primeira coisa, quando conseguimos levar a Dodora à justiça, foi justiça militar, acho que era o auditor, era Oswaldo, lembra-se do segundo nome dele, que também foi o mesmo juiz auditor de um outro cliente meu chamado João Lucas Alves, cuja história é tão grave quanto esta. Foi bem, a Dodora, quando chegou à auditoria e eu fui recebê-la, ela foi torturada na auditoria e ela me exibiu na hora as marcas da tortura do soldado que a conduzia e ela estava toda marcada. Eu aproveitei para registrar e pedi que ela registrasse todos esses dados de violência e tortura que estão nos autos da Dodora e aí figuram o Espinosa, o Chai, etc. Foi bem, há um dado que ele não sabe, mas a Dodora, sabendo e testemunhando, me disse, na hora em que ela mostrou, eu pedi que se registrasse nos autos também o nome daquele sargento que a torturava, ele assegurava de tal maneira a torturá-la e obrigá-la a dizer o que mandaram. O que mandaram? Que ela dissesse lá, isto é, não revelar nada do que não queriam. Pois bem, Dodora disse mais, ela me disse que levaram-na para assistir a tortura até a morte do Chael. E mais, diziam, vejam o que está ocorrendo aqui, até quando ela se convenceu de que ele estava morto e parecia que estava, dizia, diga, e aí os palavrões, claro, a diplomacia deles é aquela que o Espinosa acabou de reproduzir e muito mais, de humilhação permanente com o palavreado. E de diga ao puto do seu amante que se ele não disser tudo o que sabe, o que nós queremos que ele assine, vai ocorrer com ele a mesma coisa que você está vendo acontecer com o Chael. Fizeram uma verdadeira aula de tortura também, porque todos os assistentes, eles explicavam e acompanhavam onde dói mais, onde dói menos e até faziam experiências na hora com o Chael e dizendo onde mata rápido e definitivo. Pois bem, quando ao final resolveram matar, mataram para ela, ela me informou, ele morreu na minha frente e eu tentava não ver e eles me obrigavam a olhar e encarar o que estava acontecendo, então eu encarei tudo até o final em que eu estou certa de que ele foi assassinado ali. As montagens depois não são verdadeiras. A doutora era uma mulher, tão agradável para se falar com ela, e tão inteligente, e tão boa memória e inteligente, que quando ela acabou na Alemanha, é dentre quase mil alunos estrangeiros de toda parte do mundo, quase mil no ensino de alemão, ela não sabia nada de alemão, ela foi o primeiro lugar na Alemanha, onde ela acabou, infelizmente, não conseguindo conviver com a realidade da tortura e sofrimento no Brasil, ela resolveu, como o Frei Tito, talvez, não aguentavam mais viver com a tortura psicológica permanente e acabou se atirando na frente de um trem, de metrô, parece, mas na área aberta do metrô. Muita coisa mais a dizer, mas neste caso eu senti no dever de complementar, e creio que todo dia é dia histórico, tão histórico que hoje também foi o dia em que se baixou a primeira carta otorgada da ditadura em 67, antes dele, em 68 foi a primeira, depois veio a segunda, é uma verdadeira ordem unida do quartel, da carta de 67 que eles impuseram, logo depois a segunda, a segunda, hoje é o dia também, às vezes eu vejo coisas importantes, anoto, estava até vendo na minha gente, é o dia também que determinaram a censura prévia, até nos comerciais, como dizia ele, a censura fez com que os jornais fizessem aquilo, e eles proibiam e faziam de outra forma, espaço vazio, faixa preta, receita de bolo, escamões, só uma minha gentil que partisse no meio de uma notícia importante, tudo isso aconteceu, e passaram a dizer de outra forma, a própria imprensa inventava outra forma de comunicar, então passaram até a proibir qualquer publicidade sem também a censura prévia deles. Digo essas coisas e tenho muito mais a dizer, porque eu também fui um sequestrado para o DOI-CODE, como tantos outros advogados, como Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Vivaldo Vasconcelos, Jorge Tavares, Evaristinho, Augusto Sequinde e eu próprio, a partir do AI-5, que começou com Sobral Pinto. Também posso e devo ser um depoente, como advogado, como testemunha e vítima de todo esse processo de 21 anos, e que não terminou, porque as pessoas guardam no corpo e na alma, advogados e até juízes, gravam no corpo e na alma todas as marcas do período de 21, e vamos completar 50 anos no dia 1º de abril, sem que essas bravas comissões da verdade tenham conseguido. Eu leio ali e cada um deles invoca um dado novo, um fato novo, vinculado com outros casos. Dizia o Heleno Fragoso que nós fomos, talvez, o advogado que mais tenha defendido e perseguido os políticos. Enquanto eu vejo um Celso Lauria, por exemplo, olha, eu devo parar por aqui, se houver oportunidade, complementarei em outra oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.